O que é o Matheus? O Matheus era um publicano, porque Matheus estava afiliado com Roma. Não, o bafo dele, a léguas a gente sente. Quer dizer, eles estavam realmente discriminando Matheus. Não queria que Matheus fizesse parte do discipulado de Jesus. E Jesus contou essa história justamente para que todos nós pudéssemos entender de que fulano ou citrano, ele pode participar do R12. Ele pode participar dessa comunhão. É só a gente estar concho, a gente puxa ele, começa a ensinar, começa a explicar o que é a palavra de Deus para transformar nossa vida, para restaurar. E o Espírito de Deus, ele nos auxilia nisso, ele nos ajuda. A Bíblia diz que ele coopera conosco. E o próprio Jesus, ele disse que sem ele, nada podemos fazer. Então é contando com ele que a gente pode chegar lá junto e buscar aquela ovelha. Trazer ela de volta. Fazer com que ela faça parte dessa comunhão. E eu deixo para vocês essa palavra. Que Deus nos abençoe. E que esse mover de Deus seja um impacto na nossa vida de tal maneira que possamos alcançar a cada uma dessas ovelhas pelo que foi ministrado a palavra. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade e pelo privilégio que nós temos de meditar na Tua Palavra. Por esta palavra que Jesus falou para seus discípulos, Pedro, João, Tiago, a respeito de Mateus. Eles não queriam dar importância nenhuma a Mateus. Mas Mateus, ele foi um discípulo e também foi um apóstolo, muito bem treinado por Jesus. E nós queremos também ser treinados pelo Senhor para alcançar aqueles que estão doentes, que estão enfermos, que estão perdidos, que estão desgarrados. Senhor, meu Deus, meu Deus, nos ajuda a procurar essas vidas que o Senhor tem tanto amor por elas. Nos ajuda a entender que esse amor, ele brota em nosso coração de tal maneira que possamos alcançar a cada um desses. Porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Seu único Filho para que nós, crendo nele, pudéssemos ter vida e vida eterna. Senhor, nos faz mesmo entender esta palavra no mais profundo do nosso espírito para que possamos, nesta semelhança de Jesus, poder alcançar a muitos, poder alcançar como Paulo se entregou ao Senhor de tal maneira que ele pôde entregar e pôde se fazer enfermo para alcançar os enfermos. Ele se fez louco para alcançar os loucos. E nós assim também queremos fazer, para que o Teu nome seja honrado, para que o Teu nome seja glorificado e para que a alegria do Senhor também seja a nossa alegria de alcançar uma ovelha, esteja ela onde estiver. E isso seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nós Te agradecemos, Senhor, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 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 Obrigado.